Uma droga muito mais forte, muito mais potente e com valor de mercado também muito maior do que a maconha tradicional. E aí chama atenção porque essas peças, cada uma delas, avaliada em mais ou menos 25 mil reais. Major tá aqui ao meu lado pra trazer detalhes desse caso, uma quantidade que chama atenção, né Major? Aqui pertinho de onde nós estamos, encontrada ali no Jardim Novo Mundo. Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia. Mais um grande trabalho da inteligência da polícia militar, nesse caso em questão, foi o 19º CRPM, Caldas Novas, juntamente com o quadragé 2º Batalhão aqui de Goiânia e a 6ª Companhia Independente de Piracanjuba. Conseguimos fazer a prisão desse indivíduo, que já tem passagens pela polícia, com 25 quilos de skank, né? Uma droga, igual falou anteriormente, avaliada aí no preço final dela, em 25 mil reais. Então, só hoje o juízo foi mais de 600 mil reais. Agora, Major, essa droga toda que tava com ele, tava guardada onde? Tava dentro de uma casa? A gente tem imagens, inclusive, ali, rodando. Como que a polícia consegue encontrar uma droga como essa, de um valor tão alto, inclusive essa droga bastante apreendida nos últimos meses? Sim, ultimamente ela é muito procurada pelos usuários, né? Ela tava escondida nesse fundo falso desse veículo, né? Que ele utilizava pra ir com esse veículo buscar a droga no Mato Grosso. Agora é engraçado, né, Major? Porque vem de tão longe e a gente fica impressionado em conseguir chegar aqui no estado de Goiás. Mas daqui eles não passam. Toda vez que chega aqui, acaba se dando mal, caindo na mão da polícia, graças a Deus. Tem, com certeza, né? A polícia militar do estado de Goiás, né? Secretaria de Segurança Pública, faz grandes apreensões de droga, né? Essa droga, o skunk, né? Super maconha, que eles chamam, tá sendo cada vez mais apreendida. Mas aqui, tem até um áudio circulando, né? Falando que aqui é ruim de trazer a droga pro Goiás. Que ninguém gosta de fazer o frente. Espalhou já a notícia de que aqui bandido não se cria, né, Major? Não, aqui não. Em Goiás, não. Tá aí. Silvia, uma grande apreensão. Mais uma vez, nós estamos trazendo aqui detalhes dessa super maconha. O Major deixou aqui bem claro. Cada peça dessa custa, em média, 25 mil reais. É aproximadamente um quilo, ou seja, uma droga de um valor agregado. Está sendo cada vez mais procurada por esses usuários que têm um poder aquisitivo bem maior. Só que nesse caso, Silvia, a gente mostra que a polícia militar do estado de Goiás, a polícia civil, e as forças de segurança do nosso estado estão trabalhando e dando prejuízo pra criminalidade. Tanto é que esse áudio aí que o Major deixou claro aqui, o Major Soares, ele já circula nos WhatsApp aí dos bandidos. No estado de Goiás tá difícil pra levar. Alguns acabam arriscando. É prejuízo na certa. Silvia. Silvia. E aí